1, 2, 3, 4, 5, blá, blá, blá 1, 2, 3, 4, 5, blá, blá 1 e mais outro mundo é 2 e mais outro mundo é É o 3 5, 4, 3, 4, 5 Diversão, inteligente, Votem com a gente, blá, blá, blá Eu sou a 5 e eu não brinco Piloto, expresso, number block E só a 5 e mais ninguém É que pilota esse trem Piuí! Ninguém mais vai entrar no trem De volta aos trilhos sem mais ninguém Piuí! Aquele trem tem que parar Então vai, vai, vai até frear Parar o trem já tá na hora Voltamos a ser a 5 agora Só a 5 e mais ninguém É quem pilota esse trem É igual a 2 Menos 1 é igual a 1 Você pode nos ajudar Para o trem temos que voltar Parar o trem já tá na hora Voltamos a ser a 5 agora Só a 5 e mais ninguém Que pode controlar o trem Sabemos o que vem depois Parar o trem somando 2 Mais 2 é igual a 3, 3 Mais 2 é igual a 5 Só eu controlo esse trem Pra conseguir eu vou além 5 Menos 2 é igual a 3 3 Menos 2 é igual a 1 Ai, ai, 1 e 2 Agora é hora de pular Pula, 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 pula 2 mais 2 é igual a 4 4 Menos 2 é igual a 2 Parar o trem já tá na hora Voltamos a ser a 5 agora Muito bem, é a minha vez Eu paro o trem somando 3 Vai, vai, é pra já 1 mais 3 é igual a 4 Eu não sei bem qual é o trato Mas sei que aqui não tinha um 4 Menos 3 É igual a 1 Ei! 2 mais 3 é igual a 5 5 é quem controla o trem E eu sou a 5 Menos 3 É igual a 2 1 Ei! Hum, hum, hum Parar o trem já tá na hora Voltamos a ser a 5 agora Sou um quadrado bem sensato E eu paro o trem somando 4 1 mais 4 É igual a 5 Só eu controlo esse trem Pra prosseguir eu vou além Pois só há 5 e mais ninguém É quem pilota esse trem 5 5 Menos 4 É igual a 1 Parar o trem já tá na hora Voltamos a ser a 5 agora 1 2 3 4 5 Só eu controlo esse trem Eu não desisto Eu vou além Pra evitar uma batida Tenho que parar a locomotiva 1 2 3 4 5 Toca aqui! Com sucesso Eu parei o Expresso Number Block Kiwi! É!